E aí Capture e assegure os objetivos Mandando granada de concussão Jogando semtex Asegurando alfa Tô com você até o fim Permita, se protege! Inimigo capturando bravo Alfa assegurado Tão de liderança Inimigo pegou bravo O inimigo tá capturando alfa Mandando bastão de choque Clarão chegando Asegurando já Inimigo pegando alfa Pegando bravo Estamos pegando bravo Perdemos alfa Asegurando objetivo bravo Asegurando objetivo alfa Estamos controlando bravo Eu tô contigo Estamos pegando alfa Todos os objetivos são nossos Protejam o perímetro Estão pegando alfa Estão pegando alfa Estão pegando alfa Asegurando Asegurando objetivo a Asegurando objetivo charlie Eu tô contigo! Eu tô contigo! Pegando Alpha! Tamo pegando Bravo! Bravo assegurado! Todos os objetivos são nossos! Eles o inimigo pegando Charlie! Objetivo Charlie comprometido! Pega ele de volta! Volte aliado online! Inimigo pegando Bravo! Tamo perdendo Bravo! Dois objetivos seguros! Inimigo pegando Bravo! Objetivo Bravo comprometido! Peguem ele de volta! Recarregando aqui! Pegando Bravo! Objetivo Bravo assegurado! Mãos rápidas! Trocando pentes! Desceu! Trocando pentes! Entendeu? Trocando pentes! Trocando pentes! Temos um vante nosso na área! Nós asseguramos dois objetivos! Trocando pentes! Quase metade da missão! Continua! Volte aliado online. Inemigo está capturando Alfa. Estamos pegando Charlie. Todos os objetivos são nossos. Proteja o míssel cruzador aliado mobilizado. O objetivo é o comprometido. Coloque ele de volta. Inimigo, capturando Bravo. Opa! Inimigo, pegou Bravo. Opa! Tem um Vant nosso na área. Assegurando objetivo Alfa. Alfa, assegurado. Inimigo, capturando Charlie. Opa! Asegurando objetivo Bravo. Volte aliado na área. Todos os objetivos são nossos. Eles não estão perdendo Charlie. Inimigo, pegando Charlie. Perdemos Charlie. Míssel cruzador aliado. Se aproximando do alvo. Inimigo, pegando Charlie. Vai! Vai lá. Will? Vai! 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 Mantendo um granado agora! MISSOCRUZADOR ALIADO SE APROXIMANDO DO ALVO CONTROLANDO 2 OBJETIVOS PACOTE DE AJUDO ALIADO NA A.O A JUDO ALIADO SE APROXIMANDO RELINVANTE NORSO NA AREA GRANADA CORRE AGENTES APROXIMANDO MISSOCRUZADOR TROCANDO DE VEM O NEMIGO PEGOU ALFA RECARREGANDO ASEGURANDO CHARLIE TAMOS PEGANDO ALFA OBJETIVO CHARLIE ASSEGURADO VANTE ALIADO NA A.O VANTE ALIADO NA A.O VANTE ALIADO NA A.O A GENTE ASSEGUROU DOIS OBJETIVOS A.O 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 Legenda por Sônia Ruberti